Oi pessoal, então comprometido, aqui vai uma das coisas que eu escrevi no caderninho ontem e como eu disse eu vou tentar focar um pouquinho nesse lado de observar como as pessoas tratam outras pessoas eu acredito piamente que independente do objetivo que você tenha, você tem que sempre tratar bem as pessoas sem querer nada em troca mesmo, acho que é um negócio que não é só questão de ser mais humano é questão mesmo de fazer um mundo melhor sem querer nada em troca mesmo, a vida inteira eu tratei as pessoas extremamente bem nunca quis nada em troca, mas isso veio de volta, uma avalanche de karma positivo e eu acredito piamente que se todo mundo tentasse todo dia tratar bem as pessoas o mundo inteiro se beneficiaria de uma maneira assim exponencial, sabe? somaria quando um e um, um mais um são mil, sabe assim, quando a galera, se todo mundo tratasse todo mundo muito bem então eu acredito muito nisso e ontem saí pra jantar com um amigo meu, hoje eu tô em Buenos Aires, que a gente tem um escritor aqui em Buenos Aires mas ontem eu tava em São Paulo e saí pra jantar com um amigo meu a gente tava indo num restaurante que ele gosta e ele tinha dois restaurantes que ele gostava na mesma rua ele queria andar de uma ponta da rua até a outra pra me mostrar os dois restaurantes e um dos restaurantes tava fechado então a gente acabou voltando e nesse caminho, de volta, a gente passou pra um restaurante acabado de abrir um restaurante que abriu quinta-feira eu não vou ficar falando nome só porque às vezes eu falo nome de coisas e a galera acha que eu tô divulgando, acho que eu tô fazendo propaganda então não tem nada a ver com isso, não vou nem mencionar nome, mas eu acabei passando pra esse outro restaurante que abriu quinta-feira e a gente já tava decidindo que ia no restaurante que meu amigo gosta que não é esse restaurante que abriu essa quinta-feira é o restaurante mais antigo que meu amigo gosta a gente tava passando e o manobrista, que fica na porta do restaurante veio falar com a gente de um modo super simpático, nada invasivo ele chegou pra gente e falou olha, esse restaurante abriu quinta-feira, vocês já ouviram falar? e tipo assim, um cara que não é parte do trabalho dele divulgar o restaurante ele fica lá na frente com o manobrista só que ele teve a iniciativa, o carinho de vir falar do restaurante pra gente então ele foi assim super nessa ele falou, olha, eu não sei, eu ainda não comi aí eu tô aqui só na porta eu sou manobrista mas parece que tá muito legal a galera tá gostando e daí a gente já começou a conversar com ele a gente achou muito interessante que foi uma super boa vontade mas você percebe quando as pessoas fazem coisa de coração bom, resumindo o cara cinco minutos de uma maneira ultra simpática começou a contar de como abriu quinta-feira qual que era o conceito do restaurante como que eram algumas coisas que vendiam lá que eles já tinham ouvido falar que a galera tava falando bem mas você percebia que o cara não tinha interesse nenhum, sabe? que ele tava realmente só sendo super ultra fofo e em vez de tá lá reclamando, resmungando da vida ele não tinha nenhum carro pra parar ele resolveu falar com a gente de uma maneira ultra simpática ultra fofo e a gente acabou ficando por lá tipo, por causa dele por causa desse manobrista que não tinha incentivo nenhum a gente não tava nem parando o carro lá a gente tinha parado o carro na rua já ele foi ultra simpático e acabou fazendo uma divulgação super legal pro lugar de coração, assim isso foi muito legal tanto que a gente até chegou e esse negócio de karma eu acredito muito em karma então, quando eu vi o quanto foi fofo a maneira que ele divulgou de coração cara que realmente sem ganhar nada em troca tava lá ajudando o estabelecimento que ele trabalha e a gente foi eu e meu amigo fomos procurar o dono e a gente foi falar olha, a gente perguntou o nome do cara o nome do cara era Paulo e a gente falou olha, eu não sei se você conhece tem um manobrista aí fora chama Paulo o cara não conhecia e a gente falou putz, o cara foi muito fofo ele veio falar com a gente quando a gente passava na rua mas de um modo totalmente simpático nada invasível veio falar com a gente sobre o cardápio falou o que tem falou como foi a inauguração falou como a galera tá gostando falou da decoração e a gente falou putz realmente sem sentido nenhum o cara veio atrás da gente e a gente falou brincando pra ele olha dá atenção pra esse garoto chama ele pra vir comer experimentar os seus pratos porque por causa dele que a gente tá aqui então assim isso pode ser uma coisinha que parece pequena pode ser que a galera tá assistindo putz são esse tipo de coisa que você escreve no caderno são coisas completamente diferentes desde business até bom, muitas coisas que eu aprendo mas eu gosto muito desse desse aspecto de de como as pessoas lidam com outras pessoas eu achei impressionante que o cara tipo, eram 10 da noite num domingo o cara poderia estar lá como muitas vezes as pessoas estão reclamando da vida ou putz não tem um trabalho pra fazer ou resmungando e o cara não o cara completamente iniciativa fez um negócio que ele não tinha incentivo nenhum pra fazer mas acabou fazendo todo mundo feliz o restaurante acabou tendo mais dois clientes tanto eu quanto meu amigo amamos o restaurante foi super legal acabamos experimentando coisa nova sabe, era um restaurante espanhol com um monte de tapas super legais e mas você percebeu que o cara tinha um coração super bom e eu espero que o dono entenda porque a gente foi lá falou com o dono então são pequenas coisas mas imagina a felicidade desse cara se o dono chegar e falar olha vem cá eu quero que você experimente todos esses pratos parece que tem uma galera vindo só por causa de você eu espero que o dono faça isso não sei se o dono vai fazer mas é essa corrente positiva do mundo que eu acho que que dá graça em viver sabe, são pequenas coisas mas eu realmente gosto muito disso então isso é uma das coisas que eu tenho normalmente no caderninho quando eu vejo pessoas que de coração fazem coisas legais e eu acho que eu tenho também o compromisso de tentar trazer algo melhor pra essas pessoas então essa é uma historinha a historinha do do manobrista Paulo na ontem em São Paulo e eu te dei o chapéu pro manobrista ele fez de uma maneira muito simpática então eu espero que quando vocês estejam cansados ou trabalhando no meio da noite ou com bravos com a vida alguma coisa assim como esse cara poderia estar lembre-se que tipo sempre que se tratar uma pessoa bem e querer fazer o bem o carma positivo volta pra vocês tá bom bom é isso aí e uma boa noite pra vocês beijo espero que vocês tenham gostado da primeira história do caderninho tchau tchau